Pronto, gente! Isso aqui é meu quarto, velho! Isso aqui é minha cama! Minha janela! É bonito, né, meu quarto? Ai, mãe! É sim, mãe! Maravilhoso, Genaína! Então é aqui que rola, né? É aqui que rola, né? Que acontece? É aqui que tu faz as safadezas, né? E tô, pelo amor de Deus, me tocar na boca! Meu filho, é aqui mesmo que acontece! É aqui que acontece a bagunça! Puxa, olha aí, mãe! Tá vendo? Tu odiça tuta bagunça! Tá achando o quê? Tá achando que tua mãe é santa? Tô maravilhoso! Já mostrei meu quarto! Agora vocês têm que conhecer o outro quarto que eu vou mostrar pra vocês agora! Vem cá, acompanha! Vem cá, vem cá! Oi, lindo, mãe! Agora eu tô indo! Agora aí, meu irmão, por que ela tá mostrando a casa toda? Ela tá achando que eu vou comprar a casa? Ela tá drogada? É, eu não vou comprar a casa não! É, vê só! Tem esse quarto aqui! Eu fiz esse quarto aqui mesmo! Foi só pra ter mais um quarto na casa, assim, né? Um quarto de hóspede pra quando alguém vir dormir aqui! Filha aí, tu é rica! É pra sair assim, mudando quarto na casa! Quarto, quarto, quarto! Tu? Tu trabalha com o quê mesmo? Roubando, menina! Roubando banco, roubando shopping! Eu não te falei! Ah, menina, é mesmo! Lembrei! Aí vocês estão fazendo o quê aqui? Caceta, meu irmão, miséria! Oxi! Vai ser aqui mesmo que eu vou dormir, vai! Esse quarto é a minha cara? Não, meu amor, não! Nada de sua cara! Não parece merda nenhuma com a sua cara! Agora você vai dormir na sua casa! Oxi, meu irmão, pera aí! Agora o que eu acho que vocês mais vão gostar é a cozinha! Vocês precisam conhecer a cozinha agora! Vem, mano de miséria! Vem conhecer a cozinha! Cadê? Deixa eu ver! Esse daqui é o quê? Ei, tô no banheiro, ó! Depois eu venho aqui pra dar uma cagada! Caceta, velho! Que quarto massa, velho! Eu vou mostrar a cozinha agora, né? Meu irmão, eu já falei pra ela já que eu não vou comprar a casa! Ela quer mostrar todos os imóveis da casa! Eu não vou comprar essa miséria, não! Uau! Olha isso aqui, gente! Gente, pera aí! Pelo amor de Deus, né? Que cozinha maravilhosa! Olha a cozinha, mãe! Nossa, mãe! Meu Deus, que cozinha maravilhosa! Menina, pelo amor de Deus, menina! Já falei pra você já! Me chame de Janaína! Me chame de vaca! De cachorra! Me chame de tudo! Só não me chame de mãe! Poxa, mãe, miséria! Tu não é a mãe dela! Tá no documento, caceta! Tá escrito lá! Você é a mãe dela! Você vai assumir sua filha! Calma a boca, miséria! Calma a boca! Não sou mãe de ninguém, não! Meu Deus do céu! Eu adorei isso aqui! Ô, Janaína! E esse quarto aqui? Janaína! Isso aqui é um banco que tá segurando a Janaína! Não faz medo cair, não! Eu guarda a roupa! Meu Deus do céu! Que quarto lindo! Que sério! Tu vai entrando assim aqui no pericarnição, não é? Esse quarto aqui? Foi a melhor coisa do outro! Eu só fiz só pra ter mais um quarto na casa! Pra ver alguém vir pra dormir! Aí tem a caminha aqui arrumada, a guarda-roupa! Janaína, assim, né? É... Não é por nada, não! Mas... Esse quarto é a minha cara, Janaína! Poxa, irminho! Pior que é mesmo, minha irminha! Rosinha! Todo cheio de... Yeh-yeh-yeh-yeh! Todo cheio de frescura! É a tua cara mesmo! É, né? É... Mas é o quarto de hóspedes! Meu Deus do céu! Esse quarto super combina comigo! Aí eu botava aqui um quadro com... Com a foto minha! É... Ô, mãe! Deixa eu morar aqui com a senhora, pelo menos por duas semanas! Ei, menina! Sai pra lá! Tu tem a tua mãe! Vai te morar pra lá, que é a tua mãe! Eu tenho mãe adotiva, mas ela só se mete em confusão! Ela também liga pra mim! Ela nunca tá em casa! É, inclusive ela tá sendo procurada pela polícia agora! Tá miséria! Oxe, eu acho que eu quebrei a porta aqui! É, moça! Tava quebrado aqui já esse arquivo! Eita miséria! Sério? Ela é vida louca também que nem eu é! O que foi que ela fez? Ela tirou no ex-namorado dela, no ex-marido dela, Leandro! Eita caceta! Ela tirou no... E ela come merda! Enfim, enfim, mãe! Deixa eu morar aqui duas semanas! É até melhor pra gente se conhecer! E não, pelo amor de Deus, menina! Esquece isso! A gente já se conhece já! Meu nome é Genaína! Teu nome é Yasmin! O nome desse... Desse donzelo aí é Vitor! Não! Ai, meu Deus, mãe! Eu tô falando disso não! Oxe, mãe, Yasmin! Tu vai ficar se humilhando, hein, cacete! Deixa essa velha aí! Não, não, não! Não escutei isso, não! Eu não escutei isso! Tu me chamou de quê? Eu te chamei de velha! Ah, miserável! Eu vou dar uma tapa na sua cara! Não! Tu não vai dar uma tapa na minha cara, não! Porque tu não tá comendo merda, pô! Tu não tá comendo merda ainda, não! Tu tá achando que tu é minha mãe, é miséria? Cala a boca! Cala a boca, cacete, meu irmão! Tu é mãe dela! Tu é mãe de Yasmin, não é minha mãe, não! Então! Respeita ela, filho! Tu tá comendo merda? Muito bem, Yasmin! Muito bem! É isso aí! Tá vendo você? Escuta a sua irmã! Oxi, Yasmin, miséria, meu! Eu fui te defender, cacete! Pronto, gente! É isso aí! Vocês já conheceram a casa já? Você queria me conhecer? Já conheceu? Agora cada um vai pro seu canto! Cada um segue o seu caminho que já tava seguindo! E pronto! Ninguém mais olha pra cara de ninguém! Pronto, pô! Pronto! É isso aí, pô! É isso aí! Como assim? Não, mãe! Não, não, não! Oxi, eu vou dormir aqui hoje! Meu Deus do céu, Yasmin! Deixa de ser burra! Oxi, quem foi quem disse, menina? Sai daí! Oxi, eu nem te convidei! Então fizeram, meu irmão! Ei, parceira! Precisa falar assim com a minha irmã também, não! Tudo bem, Janaína! Tudo bem! Eu acho que você acabou de deixar na cara já que você não gosta de mim! Ai, minha caceta, menina! Não é isso, menina! Não é isso! Não é que eu não gosto de você, não! Tu até que é legal! Mas é que eu não tô preparada pra aparecer uma filha na minha vida! Que fogo essa véia vai te lascar, nojeta! Bora ir embora, bora ir embora! Não, eu não vou embora, não! Vou ficar aqui! O que é a minha irmã? Tu vai ficar aqui se humilhando! Pela boca, tá bagulho! Se tu quer ir embora, tu vai embora! Oxi, meu! Eu tô te ajudando, miséria! Então vai te arrombar, amiga! Fica aí agora nessa merda! Acho que a pessoa tá ajudando ela! Vem coiguinho na hora de ser pra cima de mim! Vou esperar ela aqui fora que eu não sei voltar pra casa sozinho, não! Tu vai embora, não! Menina, eu fui embora! Meu Deus do céu! Minha filha, vem cá, entenda! Não dá! E nunca vai dar pra você morar aqui comigo! Eu juro, mãe! Eu não vou atrapalhar você em momento nenhum! Eu só quero ficar aqui na mesma casa que você! Se você quiser, eu nem falo com você! Ai, meu Deus do céu! Não, minha filha, não! Vai pra sua casa logo! Não, 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 mãe! Não! Deixa eu ficar, por favor! Yasmin, eu vou falar mais uma vez! Saia da minha casa, senão eu vou chamar a polícia! Ela gritou na minha cara! É, Yasmin, é isso aí! Eu acho que é bom! Meu irmão, tô cansado! Que só uma miséria, meu irmão! Sei que tá acontecendo comigo, não! Mas... Mas hoje foi massa! É, né, meu irmão? Foi massa! Mas, pô, meu irmão! Tu deu uma lapada na minha canela na hora que eu fui passar ali! Que cacete! Tá doendo até agora essa miséria! Vai te lascar comigo assim! Eu digo logo! Eu vou comigo é lapada! Do pescoço pra baixo é canela! Vai te lascar, meu irmão! Toda próxima vez eu vou dar um murro na tua cara! Se reclamando de lapada! Não quer contato? Vai jogar vôlei! Ué, vai! Eu vou embora! Eu tenho que ir pra casa! Senão minha mãe me mata, meu irmão! Vai! Tamo junto! Vai, vai! Tchau, tchau! Beijo! Eu tô dizendo, pô! Essa miséria tem algum problema na cabeça! Eu tô falando sério! Esse pirra não é normal, não! É família! É família! Boa pra nós, família! É, meu irmão! Tem o que pra nós hoje aí, velho! Hoje eu tô bandidão! Hoje eu acordei cachorro! Pronto pro crime, meu irmão! Eu gosto assim! Nós tá precisando roubar, meu filho! Porque eu tô precisando de dinheiro! Descobri agora dessa miséria que eu vou ser pai! Eita miséria! Era doido! Sério, boy! Meu irmão! Parabéns aí! Valeu, 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 valeu! Valeu aí! Mas, meu irmão! Só a lata de leite tá 50 reais, meu irmão! Oxi! Tá com a miséria, meu irmão! E a vaca vem junto também, né? E aí, rapaziada! A bandida chegou, viu? E aí, Yasmin! Beleza? E aí, o cacete, meu irmão! Que demora da miséria, Yasmin! Tava fazendo o que, meu irmão? Vai cagar, menino! Que interessa! Oxi, meu irmão! Qual foi, Yasmin? Quer levar um murro na cara? Eita miséria, meu irmão! Vocês já vão começar a brigar, é doido? É Cleiton aí que fica frescando pro meu lado toda vez! Olha foto que Rafael botou no WhatsApp, meu irmão! Tá parecendo larga-ficha! Ei, Rafael! Tá de moto? Vem me buscar aqui na praça, na moral! Olha, miséria! Se liga só! Presta atenção aqui, vocês doidos! Escuta, cacete! Eu tive uma ideia massa! Uma ideia foda pra hoje! Eita miséria! Qual, meu irmão? Pode falar aí! Pode falar que hoje eu tô topando tudo! Se me chamar pra soltar um banco, eu vou roubar o banco! É, eu também! Hoje eu acordei com a vontade de roubar todo mundo! E aí? A gente vai fazer o que hoje? Não, meu irmão! Isso aí já passou já! Ninguém vai roubar ninguém, não! Eu tive um plano bem melhor agora! Que a gente vai avançar e vai evoluir como ladrão! Tá ligado? Oxi! Então fala logo, né cacete! Ai, Rafael! Miséria, meu irmão! Vem me buscar aqui na moral, pô! Na praça! Eu pago dois reais! E aí, meu irmão! Fala logo, pô! A gente vai fazer o que? Vai roubar um banco? Tá miséria! Roubar um banco? Eu não me garanto não! Aí já é demais pra mim! Tá achando que eu sou o quê? La casa de papel, é? Não, pô! Ninguém vai roubar banco não, miséria! Deixa eu falar? Eu posso falar? Fala logo, miséria! Fica enrolando! Ai, meu irmão! Fica conversando merda em vez de falar logo! Oxi, Rafael! Como é que é a história? 10 reais! Se tu quer roubar ladrão, eu não vou pagar 10 reais não, Rafael! 5 reais! É pegar ou largar! Liga só, meu irmão! Se liga só! Presta atenção no meu plano, miséria! O plano que eu tenho é a gente sequestrar alguém! Eita desgraça! Caramba, meu irmão! Aí o bagulho é doido! É, é um plano sinistro, meu irmão! Tá, eu entendi! Mas e aí? A gente sequestra a pessoa e depois faz o quê com a pessoa? Almoça, lancha, conversa? Aí, meu irmão, e aí? Vai fazer o quê depois que pegar o cara? Calma, meu irmão! Relaxa, doido! Nós vai ligar pra família da pessoa que foi sequestrada e vai pedir dinheiro pra soltar ela! Ah, meu irmão! Tô ligado! Igual nos filmes, né? Igual nos filmes que a galera pega, sequestra, liga pra mãe e pede 20 mil reais! Poxa, vamos simbora! Gostei da ideia! Já posso começar já? Irmão Rafael também é uma miséria! Ó, 4 reais e 50 centavos e pronto! Tá, miséria! Presta atenção! A gente vai ficar aqui esperando alguém passar ali! Quando a pessoa passar ali sozinha, nós já chegamos abordando já! Tá bom, entendi! Mas peraí! A gente vai sequestrar a pessoa e vai botar a pessoa aonde? Vai levar pra tua casa! É, bota a pessoa na casa da tua mãe aquela tabacuda! Quê? Bora ver, Vuiarme! Eu não falei da sua mãe não! Eu sou a nojenta! Meu irmão doido! Você não vai parar de brigar não, miséria! Para de brigar, cacete! Isso aqui é o trabalho, meu irmão! Leva a sério! Oxe, eu já tenho lugar já pra levar a pessoa! Mesmo! Eita, miséria! Tem um tabacuda ali, ó! Olha aí, meu irmão! Essa é a hora! Bora, bora, bora! Eita, miséria! Pode desamarrar a camisa já! Oxe! Que miséria é esse, meu irmão? Onde é que eu tô? Cala a boca, miséria! Oxe, meu irmão! E aí, Yasmin? Cala a boca, miséria! Oxe, meu irmão! E aí, Yasmin? Tu conhece ele, né, meu irmão? Oxe, menino? Conheço não! Isso é um doido! Oxe, conheço sim, meu irmão! Ela é minha irmã, tabacuda! Oxe, meu irmão! E aí, qual foi, doido? E aí, Yasmin? Conheço esse cara, hein? Conheço não, menino! Ele deve tá bêba! Ai, tu sabe nem o que tá falando essa miséria! Oxe, vai cagar, Yasmin! Miséria, se tu falar meu nome mais uma vez, eu dou um murro na tua cara! Tá bom, tá bom, pô! Não tá mais aqui quem falou, não! Não sei nem quem é ela! Meu irmão, boy! Enfim, é o seguinte! Eu quero o número da sua mãe! Oxe, xe, pra que é que tu quer o número da minha mãe? Não é assim não, miséria! Minha mãe tá solteira, não! Oxe, meu irmão! Tu é todo engraçadinho, né? Deixa eu dar um pipoco na tua cara! Calma, Cleiton, meu irmão! Calma! Tu também é todo nervoso, meu irmão! Bora, miséria! Passa logo o número da tua mãe! Meu irmão, vem cá, velho! Tu vai pedir dinheiro na minha mãe, né? É isso aí, meu irmão! É bem simples! É bem simples! Se fizer tudo direitinho, vai acontecer tudo direitinho! Vou pedir um dinheiro a ela, ela vai pagar e eu vou lhe soltar! Se ela não pagar, eu vou te matar! Então, então, pode atirar logo! Atira aqui no peito! Oxe, xe, xe! Tu não tem amor à vida, não é, miséria? Não, meu irmão! Eu tenho amor à minha vida! Mas minha mãe não tem dinheiro, não, cacete! Pra pagar, não! Pra me soltar, não! Tá ligado? Então, é melhor eu tirar logo em mim! Atira no peito, que aí eu morro logo, não sinto nem dor! Mas deixa comigo, meu irmão! Só cala a boca e me dá o número da tua mãe! Meu irmão, deixa de ser teimoso! Eu tô falando a você que ela não tem dinheiro, cacete! Ó, meu irmão, quer saber? Deixa essa miséria passar três dias aí sem comer, pô! Deixa eu ficar aí desnutrido sem comer! É verdade, é verdade! Deixa essa miséria passar três dias aí com fome! Quero ver se ele não vai dar o número da mãe dele na hora! Deixa essa miséria aí mesmo, passando fome! Oxe, peraí! Vocês tão indo pra onde? Eu tava brincando, miséria! Miserra, volta aqui! Eu dou o número de manhinha! Oxe, meu irmão! Foram embora de onde? Me deixaram aqui! Eu sei nem onde eu tô nessa caceta! Aí, pô! Agora vê que bando de sequestrador burro do caceta! Vai sequestrar! Sequestra logo o quê? Logo um pobre que não tem dinheiro pra nada! Aí, me sequestra! Minha mãe não tem dinheiro pra pagar! E a culpa é minha! Ó, pai! Que bando de miséria! Me deixaram preso aqui nessa merda! Ó, pai! Que caceta! Só que eles esqueceram que dá pra eu pular essa miséria aqui, né? Vê que bando de sequestrador burro! MC, as minhas, a princesa da favela chegou, viu? E aí, meus parceiros, tu vai roubar o quê hoje? É só falar o que vocês quiserem, viu? Hoje eu acordei muito bandida! Olha só pra cocota como é que ela tá! Cocota tá toda coisada! Essa cocota tá ousada, tá safada! Ela tá... Ela tá muito... Eu tô muito doido! Eu gosto assim quando a cocota tá ousada! É o crime, cacete! É isso aí! Cocota é o crime! Minha irmã é o crime! Cocota é o crime, boy! Deus é mais! Eu só quero fazer dois assaltos só! Pra eu pegar o dinheiro e comprar meu celular! Que meu celular quebrou! Depois eu saio dessa vida de bandida! Cocota, e aí, minha irmã? Tá aí por onde? Hein? Ahn? Os tacamiseira tá na casa do cacete ainda! Bora, minha filha! Venha logo adiante! Se essa miséria tá achando que eu vou esperar ela duas horas pra dar um beijo na boca! Eu espero mesmo! Olha, se liga, se liga, se liga! Tem um tabacudo na área! Tem um tabacudo ali na área! Ó, tá vacilando! Tá vacilando! Tá pedindo pra ser roubado! Eita cacete! É mesmo! Olha o cara ali, boy! Oxe aí! Quem é que vai pegar esse otário? Eu vou logo de murro na cara! Eita miséria! Tô vendo! Tô vendo! Deixa assim comigo! Deixa assim comigo que eu vou! Não, Cocota! Não! Peraí! 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 Pra que afobação? Calma, miséria! Tu é nova ainda! Tu não é experiente! Não sabe como funciona! Deixa eu ir! Tu observa! No próximo tu vai, minha irmã! E aí, meu parceiro? Qual foi minha fita? Tá feito fresco, é? Qual foi? Qual foi? Tu vai deixar eu roubar não? Deixa eu roubar pelo menos esse! Tu roubou a vida toda! Custa mais deixar esse pra mim! Tá bom, Cocota! Demorou! Chamou a responsa! Quero ver, pirra! Vai lá e bota pressão! Vai logo que eu quero ver! Vai logo pra ele não sair dali, miséria! Bora, miséria! Perdeu! Oxi! Perdeu o que, moça? Tá comendo merda? Tu é burro, cacete! Por acaso tu come merda no almoço? Perdeu o celular, meu parceiro! Passa o celular! Isso aqui é um crime! Oxi! Que foi, moça? Isso aqui é um assalto? Ai, meu Deus do céu! Que eu passei essa... Não! Não! Isso aqui não é um assalto, não! Eu tô pedindo tu em namoro! Quer namorar comigo? Eita, moça! Dá não, moça! Dá não! Eu tenho namorada, pô! É complicado, tá ligado? Até que tá bonita, pô! Calma! Eu não vou trair minha namorada, não, tá ligado? Porque assim... Eu não quero que ela me traia! Aí eu não vou trair ela, tá ligado? Calma a boca, cacete! Eu mais quero namorar contigo, tabacudo! Oxi! Tu é feio! Bora! Isso aqui é um assalto! Passa logo a miséria do celular antes que eu faça alguma coisa! Oxi, meu irmão! Que merda tá acontecendo ali, doido! Essa cocota tá conversando o quê com o cara? Calma, meu irmão! Calma! A cocota tá se saindo bem, pô! Calma! Espera! Olha aí, miséria! Pra vocês que duvidaram de mim, tá vendo tu? Olha aqui a caceta do celular! Tá vendo tu? Tá vendo tu, tabaco? Tá vendo tu? Tá vendo vocês que eu sou boa pra roubar? Oxi, meu chapinha! Eu sou a rainha do crime, cacete! E não é que a cocota é boa roubando, a cocota é desenrolada! Ai, meu querido! Tu não sabe de nada da minha vida! Eu já sou acostumada a roubar já! Oxi, cocota! E tu roubava o quê? Roubava o namorado dos outros! Eita, miséria! Ô, meu irmão! Que demora do cacete! Essa pirra vai vir, né? Vou mandar um áudio pra ela! Olha! Furico sujo! Tu vai vir não, hein, meu irmão? Não, meu irmão! Olha a cocota! Tu é bonita, mas tu também não é a princesa da Disney, não! Tá ligado? Oxi! Tô aqui há duas horas já, meu filho! Tô com medo da miséria de ser roubada aqui! Bora, vinha logo! Isabela! Isabela! Tô falando sério, meu irmão! Tô com medo! Aqui é perigoso, meu irmão! Tá pensando que eu tô onde? Tá pensando que eu tô o quê? Beverly Hills? Oxi! Aqui é perigoso, meu irmão! E o assalto aqui é o Furico ou o celular! Ui, tá ligado, né? Meu celular foi caro! Eu não vou dar meu celular pra bandidinho, não! Tá miséria! Olha, olha! Tem um cara ali, tem um cara ali! Tem um tabacudo ali, meu irmão! É, eu tô vendo, eu tô vendo! E o miserável tá com o celular da mão! Pedindo pra ser roubado! O cara tá com o celular da mão, meu irmão! Que bicho otário do cacete! Deixa que eu vou nesse, eu vou nesse! Um cacete! Deixa comigo, deixa que eu vou! Deixa eu ir nesse! Vai, por favor! Eu vou nessa miséria sim! Vai, 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 vai cocota! Vai logo, meu irmão! Cala a boca! Deixa essa cocota aí logo! Que ela tá se saindo bem! Oxi! Pera aí, pô! Taca a miséria! Ela vai roubar todo mundo, é? Não, pô! Se for assim, não dá pra roubar em grupo, não, pô! É melhor assim! Oxi, pô! Qual foi, Renatinho? Vai ficar frescando com a minha cara, parceiro! Aqui é o crime, meu irmão! Ô Isabela, na moral, tu tá nadando com o joelho, Isabela? Que demora do cacete, velho! Tô perdendo a vontade de beijar na boca já! Oxi! Tô perdendo a miséria! Deixa ela chegar! Vou pegar minha língua, eu vou tacar na boca dela! Isabela, meu irmão, o cabelo do meu sovaco já tá crescendo e tu ainda não chegou! É! E nunca cresceu o cabelo do meu sovaco! Olha, meu irmão, aqui é o crime, cacete! Passa o celular! Oxi, oxi! Vitor! Oxi, 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 miséria! Yasmin? Que miséria tu tá fazendo aqui, Yasmin? Eu que te pergunto o que é que tu tá fazendo aqui, miséria! Uma hora dessa, não era pra tu estar em casa! Eu tô esperando a menina chegar pra eu beijar na boca! Ai, rapaz, esse miserável tá namorando é tabacudo! Quem é a doida que teve coragem de beijar essa boca, pô? Que namorando o que, Yasmin? Eu sou cachorro, meu irmão! É só uma... Não te interessa não, Yasmin? Eu quero saber o que é que tu tá fazendo aqui uma hora dessa! Oxi, oxi, oxi! Tu tá cego, é cacete! Tá vendo, não? Eu tô trabalhando! Trabalhando? E desde quando tu trabalha, Yasmin? Tu sempre foi vagabunda! Trabalhando com o que? E aí, cocota! Que demora da miséria? Tu vai chamar o cara pra jantar na tua casa? Tá vendo, pô? Tá vendo, pô? Tá vendo? Por isso que não dá, pô! É melhor ter ido! A pirra não é experiente, não, pô! Pera aí, Gustavo! Tu também, pô! Opa aí! A pirra tá lá agora conversando com o cara! Tá abarcando de almoçar com ele! E não tá roubando o celular dele! Enfim, Vitor! Deixa eu concluir logo o meu trabalho! Bora, bora! Passa lá! Passa a miséria do celular agora! Passa o celular! Passa o celular! Eu não vou dar nada a tu, não! Vitor, eu tô falando sério, Vitor! Essa é minha vida agora! Esse é meu trabalho! Passa essa merda do celular! Yasmin, se eu contar pra mãe aqui que tu tá roubando, Yasmin, tu tá ligado, né? Mãe, dá uma tapa na tua cara que no instante tu vira mulher da igreja! Mãe, é um cacete, meu irmão! Aqui é Yasmin do crime, tá ligado? Na rua não tem mãe não! Dentro de casa só! Então aqui é o crime! Passa logo a merda desse celular! Bora, menina! Solta logo o cara! Cala a boca, meu irmão! Cala a boca pra eu escutar! Oi, Yasmin, na moral! Eu sinto muito aí que tá atrapalhando teu trabalho! Mas não vou te dar miséria nenhuma, não! Eu vou te dar uma celular por quê? Eu, hein? Eu lá tenho medo de tu, miséria! Eu dou uma tapa na tua cara! Vitor, eu tô falando sério! Vitor, meu irmão! Tu tá mexendo com a mulher do crime, tá ligado? Se tu não me der esse celular, Vitor, infelizmente... Isso tá muito engraçado! Yasmin, infelizmente o quê, Yasmin? Oxe, nem arma tu tem aí! Tu vai atirar, Yasmin? Tu vai atirar, Yasmin? Nem arma tu tem aí, meu irmão! Mesmo se tu tivesse, tu nem só vai atirar! E aí, cocota, meu irmão! Tá demorando muito! Dá logo um murro nesse tabacudo, doido! Tu não vai dar o celular não, Vitor? Eu mesmo não! Eu vou te dar a miséria do celular não, Yasmin! O celular é meu! Oxe! Eita miséria, boy! Eu te falei, tabacudo! Essa agora é minha vida! Eu sou a mulher do crime, minha irmã! Ai, minha costela! Essa miséria evita cada coisa! Lá, 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 lá! Eu me escudo em você, sim! Tá com essa cara de marrer, tá novinho, você faz! Ai, 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 ai! Oxe! Oxe! Que merda é esse aí? Ai, meu Deus do céu! O que foi agora, menino? O que é que tu quer comigo? Oxe! Sai do teu braço! Cai sai do teu braço! Oxe, menino, tá cego! Eu dou relógio, tá vendo? Não! Esse aqui foi 300 mil! Esse aqui foi 50 mil! Porque esse aqui foi mais baratinho! Oxe! Que tu tem merda na cabeça, menina? Quem é que usa dois relógios e dois braços? Aliás, é um desgraçado! Pelo menos eu tenho, né? Lá, lá, lá! O que eu tô dizendo? Eu tô dizendo! Essas miséria vão me matar de cansaço! Eu vou morrer de cansaço! Não é de doença, não! Porque pra aí, ó! Bacunça do cacete! Não faz nada pra ajudar essa cara! Nada! Mãinha, mas essa bicha tá tirando dinheiro da bunda! Mãinha, mãe! Que foi, cacete? O que é que tu quer agora? Lá vem o outro aqui agora! Já quer pedir dinheiro! O que é que tu queres? Ô, mãe, vem cá! Mãinha, vem! Eu dormi por quanto tempo? Porque em que momento da vida Yasmin arrumou emprego? Oxe! E desde quando você é vagabundo virou emprego? Oxe! E Yasmin tá trabalhando não? Meu Deus! Você pergunta que se faça! Claro que não, né, Vitor? Tu é doente! É claro que não! E as minhas vagabundas desde que nasceu! Oxe! Então se ela não tá trabalhando, ela tá ganhando dinheiro com o quê? Porque ser vagabundo dá dinheiro agora? Se fosse assim, era pra eu tá rico! Que eu sou vagabundo desde que eu nasci! Ela só tá andando com relógio no braço! Relógio caro! Bolsa de marca! Meu Deus! Já decidi! Vou comprar um carro! Yasmin, vem só! Eu só vou perguntar uma vez e eu só quero a resposta verdadeira! Se você vir, querendo a desculpa, você vai levar uma tapa na cara, certo? Quem é o macho que tá bancando essas misérias pra tudo? Relógio, roupa de marca, bolsa, quem é que tá comprando essas merdas pra tudo? Meu Deus do céu, manha! Até tu! O que que aconteceu com as pessoas de hoje em dia, hein? Porque assim, tudo que a mulher tem, tem que ser um homem que tem que dar! Porque nada a mulher consegue conquistar sozinha! Eu tô cansada disso, tô cansada! Não sei até você, mãe! Isso aqui é tudo meu, é meu! Porrita! Isso é ser uma merda! É ser uma merda! Isso é dos outros que comprou pra você! Eu falei a você que eu só quero a resposta verdadeira se não eu dou uma tapa na sua cara! Tá entendendo? Fala a verdade agora! Mas, manhinha! Calha sua boca! Eu quero saber o que é que você tá fazendo nessa merda pra arrumar dinheiro pra comprar essas porcaria! Oxi, irmão! Olha isso, manhinha! Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá, beleza? Boa noite, pessoal! Eu sou o Comodante Furico e tô aqui pra pedir ajuda de vocês pra combater um crime! Essa pessoa que tá aparecendo aqui em cima... Tu vai editar? Tu vai editar? Vai botar... Vai botar a carceta da foto da mulher, hein? Tá! Então... Essa pessoa que tá aparecendo aqui em cima, pessoal! Roubou o banco! 500 mil reais do banco! Olha só! Parece que agora a gente descobriu, né? A miséria que ela não tá fazendo, né? Mãinha, calma! Calma! Calma que eu posso explicar pra senhora, tá bom? Calma! Explica uma miséria! Explica uma bosta! Eu faço tudo por tu, Yasmin! Tudo por tu pra minha filha virar ladrona! Calma, mulher! Eu vou explicar pra senhora! Tenha calma! Primeiramente, desculpa pra senhora, tá? Desculpa, mãe! Pai miserável, meu irmão! Ô pai, que ganga! Mas tu vai ver, Yasmin! Tu vai ter o que merece! Porque eu... Eu não criei filha minha pra tá virando bandida, não! Eu vou te denunciar! Não, não! Denunciar, não! Pelo amor de Deus, eu imploro! Não faz isso, não! Não me denuncia, não! Então você que quiser ganhar 50 mil reais... Vê essa pessoa aqui na rua! Capture ela! Pode bater! Pode dar murro, dar rasteira nela! Pegue ela! E traga pra polícia! Deu ca... Oxe, manhã! Não precisa ligar pra polícia, não! Deixa que eu mesmo ligue na... Alô? Ela é da delegacia? Pronto! Não tem aquelas meninas que vocês botaram no jornal aí? É! Que tá procurando! É! Que roubou! Que só o cacete! Pronto! Eu peguei ela! Tá aqui em casa! É! Tá aqui em casa! Vou passar o endereço pra vocês aí! Tá aqui em casa! Pronto! Pode vir! O dinheiro cai na conta mesmo? É verdade isso aí? É! Porque eu só vou entregar ela se eu for ganhar o dinheiro! É! Tá! Tá! Pode vir! Pode chamar! Pode chamar a vida! Pode chamar a polícia! E esse dinheiro aí da recompensa tu vai ter que dividir comigo! Vem miséria! Eu não acredito nisso! Minha própria família! Minha própria família! Me denunciou! Oxe! Pô, hein! Minha mãe! Tu também é muito burra! Tu faz a merda! Tu vai ter que pagar por isso agora! Quem mandou tu roubar a galera? Oxe! Nem pra ser ladrona do serve! Eu ia me explicar pra senhora, maninha! Eu ia me explicar! Eu tentei resolver na conversa! Vocês não deveriam ter feito isso! Opa! Opa! Me chamaram! Me chamaram! Foi aqui que me chamaram! Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali! Não, não, não! Vai, peraí! Antes de tu ir prender ela, botar algeima, pegar... Tá ligada a arma! Cadê o dinheiro? Bora pra cabuta! Vou dar uma cabeça! Eita! Que desgraça! Eu vou sair daqui! Ai, Dudu! Eu vou ficar no meio de ciroteio nada! Se mexer, eu vou atirar! Se mexer, eu vou atirar! Bora, maninha! Passa aqui pra trás agora! Vem pra aqui pra trás agora! Não, filha! Não, filha! Calma, filha! Calma! Bora, maninha! Tô brincando não! Passa aqui agora! Yasmin, tenha calma! Não faça isso! Não faça bobagem, Armin! Não faça coisa que você vai se arrepender depois! Cala a boca, miséria! Tu cala a boca! Calma, Yasmin, um cacete! Cala a boca! Fala mais uma merda pra tu ver se eu dou um tiro no teu peito! Filha, não faz isso não, filha! Eu não tenho que ir pra virar esse monstro! Opa aí, meu irmão! Tô dizendo! Essa menina parece que come merda! Oxi! Tu tá fazendo tua mãe de refém, Armin! Tô nem aí! Ela não é minha mãe biológica mesmo! É! Não é tua mãe biológica pra falar que te deu de mamar, meu irmão! Tu mamou no peito dela, hein, Armin! Tu mamou no peito dela, meu irmão! Tá ligado? Quando tu era criança, quem fez festa de aniversário pra tu foi ela, meu irmão! Eu chamo a tua mãe, pô! Fica fazendo ela de refém! Baixa a arma aí! Baixa a arma aí, policial! Cacete, rapaz! Eu sou policial! Tu me respeita, porra! Eu não vou baixar minha arma, não! Eu tô aqui pra levar ela! E eu só saio daqui quando eu levar ela! Apô, vai, policial! Tu é bravo, né, policial? Tu é bravo? Apô, eu quero ver se tu é bravo! Vem pra cima de mim que eu dou um tiro nela! Eita, que chega a dar uma dor no ovo, meu irmão! Atira merda nenhuma, hein, Armin? Oxi! Tu não sabe nem atirar! Tu sabe nem fazer um pão com ovo! Tu vai saber atirar! Ah! Eu não sei atirar não, né? Eu não sei atirar não, né? Não, é porque eu sou mulher, né? Deve ser porque eu sou mulher, né? Porque eu sou mulher, eu não sei atirar só sei cozinhar, né? Pô, bora ver essa miséria aqui! Ah! Tá porra, e Armin? E Armin? Mais um tiro e você morre! Peraí, pô, peraí! Peraí, vamos lá! Tudo pode se resolver na conversa! Tudo pode se resolver na conversa! É... Vamos começar assim! Quanto foi que Armin roubou? Hum! Cês tão achando que ela roubou o quê? Uma padaria, pô? Ela roubou um banco! Ela roubou 500 mil reais! Caceta! 500 mil! Tá bom, tá bom! Vamos lá! Ela dos 500 mil, ela dá 200 mil pra tu, policial! Aí 100 mil, ela pega pra ela! 100 mil pra mim! 100 mil pra mãe! Todo mundo ganha dinheiro! Só todo mundo numa boa! Ninguém sabe de nada! Pronto! Acabou! É o caso cerrado! Pode abaixar a água! Eu não quero dinheiro sujo, não! Calma a boca! Calma a boca! Calma a boca! Fica quieta aí que eu tô ficando nervosa já! Sinto muito, mas não! Não vou pegar dinheiro que não é meu, não! Porra! Aí é fogo também, pô! Então pode cagar! Vocês vão se lascar! Puxa! Eu dei uma ideia massa! Ia sair todo mundo ganhando dinheiro! Todo mundo feliz! Com sorriso de canto a canto! Então se mata aí! Atira um no outro aí essa merda! Eu vou ficar aqui olhando! Eu não faço acordo com o polícia não! E outra coisa! Eu não faço acordo com o ladrão não! Eita caceta! Meu irmão! Quer saber a coisa? Acabou a palhaçada! Policial! Abaixa a miséria da arma! Tu miséria! Solta a minha mãe! É o que seu vagabundo? Policial! Vai! Testa! Vem! 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 Festa! Quer ser o brother? Tu tá de ferro não, viu miséria? Vem pra tu ver se eu não tinha furo todo! Caceta! Tu atirou em mim, Ermin! Tu atirou em mim, Ermin! Tu tá doida! Eu falei pra você! Eu falei pra ninguém vir pra cima de mim! Vocês veio achando que era de ferro? Vem! 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 Mas escuta então! Pode vir! Eu nem acabei de pegar ela aqui! Pode vir! É parceira! Deu merda pra você! E Ermin de Souza Lima? Você tá presa! Calma, vocês tem que ter calma também Pelo que eu me lembre Pelo que eu me lembre, é por aqui Meu Deus do céu, por aqui o que? Ei, mãe, é por onde é que a gente tá indo nessa miséria, mãe? Fala logo Miséria, eu também tô querendo saber onde é que eu tô aqui nessa merda Porque eu nunca vi esse lugar na minha vida E olha que eu frequento muitos lugares pra beijar na boca, viu? Meu Deus do céu, cala a boca, oxi! Você não sabe nunca que a gente tem que fugir daquele advogado lá Que eu tô devendo 50 mil reais Porque soltou essa ladrona da cadeia Meu Deus do céu, mãe Que coisa errada, que coisa feia Porque roubar 500 mil reais de um banco tá super certo, né, irmã? Tá super certo isso, né? Se você quer me lascar, eu tô nem aí Eu não quero saber Eu tô indignado, eu tô indignado Ela tem que pagar, ela falou que ia pagar Ela vai ter que pagar essa merda Eu sou palhaça, eu sou palhaça Meu Deus do céu, onde é que eu tô, meu Deus do céu? Eita, meu ovo, chega a dar uma dor no ovo Mãe, meu irmão, a gente já tá andando faz 4 anos já que a gente tá andando Eu comecei a andar com 20 anos, já tô com 24 E até agora a gente não chegou nessa miséria Achei, merda, achei Eu falei a vocês que eu achava Agora, Yasmin Eu vou prestar de um favor teu, Vinci Achei O que é que a senhora quer? É que assim É... Aqui mora uma pessoa, sabe? E tipo A polícia tá atrás de mim Porque eu não paguei o advogado pra te soltar Então, ou seja, resumidamente Tu vai ter que roubar a casa dessa mulher, tá bom? Porque eu não tenho experiência como ladrona, não Quem sabe roubar é tu Aí tu tem que roubar a casa Oxi, mãe A senhora tá ficando doida Cala a boca, Vitor, cala a boca Eu tô falando Eu sei que é errado Eu sei que é errado roubar Mas Yasmin, escuta o que eu tô falando Oxi, mãe Não, mãe Tá ficando doida Oxi, a senhora falou que era errado roubar Agora tá incentivando a menina a roubar Oxi, mãe Que merda é essa? A senhora não falou que era errado Quando eu roubei 500 mil da caceta do banco A senhora chegou me xingando Me chamando de ladrona Que não queria ter uma filha como eu E agora tá aqui pedindo pra roubar a casa da mulher Como é que é isso? Não tô entendendo Meu Deus do céu Eu sei que é errado, merda Eu sei que é errado Mas agora vai ser necessário Vai ser necessário Você quer ser presa de novo? Não Então rouba a merda dessa casa Pra gente se esconder Meu Deus do céu Pronto, agora minha mãe Minha irmã é ladrona Pô, mãe Eu achei que era a casa de alguma amiga da senhora A senhora traz pra uma casinha estranha Quer roubar a casa da pessoa Vou bater Aí tu vai me ver e assalta, tá? Olha em casa Eu vou me esconder aqui Se der alguma merda aqui eu fujo Tá doido Oi, boa tarde Quem é? Oi, mulher Tudo bem? É que eu tava aqui Foi a única casa que eu achei aqui perto Eu tive que bater É que eu caí ali Dei um mortal Metei a cara no chão Me lasquei todinha E eu E eu tô precisando de ajuda Meu Deus do céu Pai, que mentirosa Mentirosa safada Menina do céu Meu Deus Sério, mulher E tu tá bem, menina? Como é que tu tá? Tá com dor de cabeça? Tá toda Cai pro hospital Por que eu chamo a ambulância? É claro que eu não tô bem, né? Tu é burra, é? Eu bati a cara no chão Eu tô com a cara toda lascada Não, menina Tem que ver o que foi Isso aí Tem que ver Tem que ir pro hospital Tem que ligar Tem que passar o check-up No corpo Pra ver qual é o problema Nessa merda Vai, menina Entra aí Pode entrar Cala a boca e passa a casa Cala a boca e passa a casa Pois é, mulher Eu também não entendo em nada Não, menina O problema não é esse, não O problema é que ela simplesmente desapareceu, porra Ela desapareceu A gente combinou que depois que eu soltasse a menina Ela ia lá e me pagava 50 mil reais E agora? Cadê essa misena? Fica aí, mãe Eu fico de olho dela Não deixa ela ligar pra polícia, não Meu Deus do céu Que casa é essa? Eu vou dar uma festa cheia de novinho Eu vou dar uma festa cheia de novinho Eu vou dar uma mulher Vou deixar a mulher cair aqui no chão Meu Deus do céu Cacica, que casa é essa? Meu Deus do céu Olha esse sofá, meu irmão Isso aqui é pra só ver filme, televisão, essas coisas Ué, mãe Eu sei que eu não sou ladrão Mas esse foi o melhor assalto da vida Eita misera, meu irmão Oxi Tem até banheiro, mãe É porque tu ainda não viu essa cama Que misera é isso, meu irmão? Você quer aquele negócio de televisão? Closet? Closet? Eu tô na casa de ninguém De Michael Jackson? Pô Olha, misera Essa casa não é pra se divertir, não Tá bom? Tem que ficar ligado ao redor Porque a polícia pode estar atrás da gente A qualquer momento Não é pra ficar se distraindo, não Com coisas na casa, não Meu Deus, o que é isso aqui? É o quê? É o quê? Como é que é? Rastreou? Rastreou? Rastreou ou não rastreou, pô? Então já manda a polícia pra lá, né? Pode mandar a polícia Manda a polícia Manda duas viaturas logo pra lá Manda prender essa nojenta, né? Eita misera Agora foi que lascou tudo Não, não, não Não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Oi, menino Hoje tá morrendo Aaaaaa Miseria, meu irmão A gente roubou a casa de algum youtuber famoso Vai dar merda Porque a gente vai fazer vídeo Postar no Instagram Vai rolar fofoca Vai investigar a casa A gente vai parar em página de fofoca Vai parar em delegacia Eu tô ficando nervoso E do céu Miseria Eu tô ficando nervoso E do céu Miseria É o pai Vitor Mello Ai 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 Meu Deus Tá na casa de algum famoso Ela é tão famoso assim Que eu nem conheço ele Que é ele? Enche, Vitor Mello Eu nem conheço ele Enche Então ele não é famoso não Oxi, meu irmão Ele tem sapato de homem Tem sapato de mulher Ele é o que? Afinal, ele é homem ou mulher? Tô lendo merda Nenhum ano isso aqui Quer saber Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho de piscina Ai, ai, Vitor Como é estudar de casa nova? Ai, muito interessante Eu gosto muito Muitas coisas maravilhosas Uma cama Um closet de piscina E tal Calma, Tia, calma Você também tem que ter calma nessa merda Você tem que ter calma nessa merda Eu já tô aqui já Eu acho que eu tô no lugar certo aqui Porque eu tô escutando algumas vozes aqui Então, miséria Então é isso aí Já chega atirando É, já puxa a arma Já chega atirando Não, miséria Não é assim também Que funciona, não Eu não posso chegar atirando ele, não A pessoa tem que reagir Pra eu poder atirar Tá entendendo? Vai te lascar Será que é a minha primeira vez na vida Eu vou tomar banho de piscina Eu vou tomar banho naquela miséria Da caixa d'água lá de casa Vitor, cuidado, Vitor Eu tô falando a você Vitor, ele pode chegar a qualquer momento E eu não quero ter um filho baleado, não Chega nada, manhã Chega de atenção Onde é que a gente tá, manhã A gente tá em outro estado Como é que ele vai saber Onde é que a gente tá? Oxi, bora curtir Aproveitar a casa Tomar banho de piscina Fazer um churrasquinho Fazer uma idade com os novos vizinhos Mãinha, pelo amor de Deus Mãinha, nem se ele botar Fazer um rastreador Na minha bunda Ele ia encontrar a gente Deixa o menino ir pra piscina Se divertir Ai, viu? Essa foi a melhor fuga do mundo Melhor assalto do mundo Melhor vida do mundo Cala a boca, encosta Cala a boca, encosta E bota a mão na cabeça Meu Deus do céu, que merda Tá bom, já encostei já Ai, perdi, perdi Passou dez minutos na casa Já bagunçou Vai te lascar, rapaz Volta aí qualquer canto Se esse menino continuou Sendo bagunceiro Oi, Yasmin Chama teu irmão aí Yasmin? Oi, Yasmin Yasmin, miséria Tá escutando, né? Meu Deus do céu Cadê essa menina, Yasmin? Eu dou de uma Eu dou de duas Eu dou de três Eu dou de quatro Cala a boca e bota a mão na cabeça Achou que ia dar o golpe No advogado, né? Bota a mão na cabeça, lenda Oxi, que barulho foi isso? Fora a miséria Tá ficando doida Oxi Oxi, cadê Oxi Cadê essa mulher, pô? Corre, corre, corre Por quê? Por quê? Calma, mãe A senhora tá me assustando Que foi, o que foi Vai, menino Corre, bate embora Vou correr, calma Eu vou correr Mas eu quero saber O que foi Por que eu tenho que correr Eu acho melhor vocês não fugirem, não Eu tô ficando nervoso Eita, pô Eu acho melhor vocês pararem de correr Eu não quero atirar em vocês Eu só tô pedindo pra botar a mão na cabeça É só botar a mão na cabeça nessa merda E ninguém atira em ninguém Calma, calma, calma Parei, parei, parei Tô aqui, ó Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Aqui, ó Eita, miséria Ui, cheguei na vontade de dançar Mão na cabeça Achando que a gente é palhaça Quer enganar o advogado Quer fugir assim Ficar de boa Quer tirar uma ladrona da cadeia E ficar por isso mesmo Tá virando agora Devagarzinho Pra eu ver a sua cara De marginal Tá bom, tá bom Tô virando Tô virando de frente Tô virando Aquilo aí é o quê? É um passarinho É um passarinho aonde? Corre, menina Corre, menina